Olá meus amigos uma caminhada de mil léguas se inicia com o primeiro passo assim é o projeto solar né se inicia com os primeiros itens né básico né bateria placa solar controlador né começa tudo por aí olha aqui uma das primeiras placas do meu projeto estação de rádio amador 100% energia solar aqui já tem a régua de alumínio foi fácil mais montar isso aqui tá bom ó aqui eu vou colocar aqui um complexo aqui de quatro placas né iniciando aqui mostrando para vocês a primeira no teto 150 watts está aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí